O presidente Lula e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reúnem agora à tarde para discutir ações para lidar com a tragédia das enchentes provocadas por ciclones no Estado. O Ministério Público gaúcho abriu um inquérito para acompanhar a situação na região. A repórter Evne Araújo traz agora mais informações. O inquérito é para apurar ações que tratam da prevenção de desastres naturais e medidas para minimizar os impactos da cheia do rio Taquari. Além de ajudar os atingidos pela enchente, o Ministério Público Estadual passa a integrar a investigação instaurada pelo Ministério Público Federal no início do mês. Diante da previsão de um novo ciclone, a Defesa Civil prorrogou o alerta meteorológico na região sul. O aviso preventivo é para possíveis inundações e deslizamentos de terra. A orientação é que as pessoas que moram em áreas de risco busquem abrigos das prefeituras. O último balanço divulgado pelo Estado contou 49 mortes em decorrência das chuvas. Nove pessoas estão desaparecidas e mais de 3 mil foram resgatadas. Os desabrigados ultrapassaram 5 mil e mais de 22 mil estão desalojados. Imagens de satélites mostram o antes e depois dos municípios afetados. É possível ver o transbordo de rios e a lama que atingiu as casas. Bom, e agora para a gente falar mais sobre esse assunto, sobre a situação do Rio Grande do Sul, a atuação do Ministério Público e de outros atores competentes, eu converso ao vivo, de forma remota, com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltz. Procurador-Geral, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor e muito obrigada pela disponibilidade. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e com os telespectadores da TV Justiça sobre mais essa tragédia que atinge o nosso Estado. Pois é, e as chuvas continuam. A gente espera que tudo se resolva da melhor forma. Tivemos agora mais um ciclone extratropical. E eu sei que desde o primeiro, os senhores vêm fazendo um trabalho muito forte para ajudar essas famílias na apuração também de envolvidos, possíveis negligências. Mas eu queria começar com as ações positivas. O que os senhores vêm fazendo para auxiliar essa população que tem sofrido tanto? Bom, o Rio Grande do Sul, isso dito pelos especialistas em clima, entrou verdadeiramente na rota das mudanças climáticas. Isso faz com que nos últimos quatro meses nós tenhamos experienciado aqui cinco ciclones extratropicais, que causaram grandes impactos na vida da região ali do Vale do Taquari, Taquari Antas, e agora de uma maneira difusa em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui vivendo períodos de inundações, enchentes desalojados, enfim, por esses eventos, ventos fortes e outras tantas situações que decorrem disso. Desde o primeiro momento, a instituição tem feito aquilo que parece ser o maior papel do Ministério Público, que é estar próximo de quem precisa e atuando de uma maneira solidária com os órgãos públicos que são responsáveis por esse processo de reconstrução dessa realidade. Então, desde o primeiro momento, nós acompanhamos, eu estive no local várias vezes, colegas estão trabalhando nisso, nós trabalhamos aqui no Estado com promotorias regionais, a promotoria regional que trata daquela região hidrográfica específica teve um aumento da sua atribuição para tratar agora não só das questões ambientais, mas também das questões urbanísticas, das questões relacionadas à saúde, à consumidora, a direitos humanos, porque as imagens mostraram cidades foram verdadeiramente destruídas, elas têm que ser refeitas, começar do zero. Então, isso é algo que nunca tinha acontecido na história do nosso Estado e poucas vezes na história do país. Isso desafia todos os agentes públicos e o Ministério Público de uma maneira muito especial a participar desse processo e nós estamos preparados e fazendo isso. Quais são os principais eixos de atuação dos senhores nesse momento? Dá para elencar uma prioridade? Sim, a prioridade número um, já disse agora há pouco, é acolher quem precisa ajudar os necessitados, acolher as vítimas e prestar todo o apoio necessário. Segundo passo, atuar junto com os órgãos públicos na reconstrução dessas cidades e na retomada da vida dessas pessoas. Isso vai implicar algumas mudanças, algumas mudanças de localização, nós não podemos permitir que as pessoas voltem a habitar áreas que são consideradas como área de risco. Isso vai fazer também com que os municípios, até mesmo no processo da revisão dos planos diretores, pensem em formas de adaptação das cidades, que é uma das medidas previstas pela Lei da Política Nacional das Mudanças Climáticas, e também em formas de remediação, porque esses eventos climáticos verdadeiramente parecem que vieram para ficar. Então, nós temos que trabalhar baseado nas experiências científicas, buscando sempre o bem-estar da população e a compatibilização da vida daquelas pessoas com essa nova realidade que nos é trazida hoje. Bom, Procurador-Geral, nós temos dois inquéritos que foram instaurados, um no âmbito do Ministério Público Federal, outro pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu queria que você explicasse para a gente, são dois inquéritos com objetivos diferentes que apuram questões diferentes. Explica para a gente, por gentileza. Sim. Vocês devem recordar que tão logo ocorreu essa enchente, houve uma notícia de que ela poderia ter sido potencializada pela operação de algumas barragens que existem no Rio Taquari. E isso fez com que o Ministério Público Federal também instaurasse um inquérito civil com essa finalidade específica, já porque essa atividade é uma atividade fiscalizada por agências reguladoras federais, e isso legitima a atuação do Ministério Público Federal. Nós, no Ministério Público Estadual, buscamos, através de um inquérito civil, monitorar a reconstrução das cidades, buscar as formas de acolhimento e acompanhamento das vítimas e das famílias que precisam disso, e nos aproximarmos dos órgãos e dos gestores públicos para, em conjunto, dialogarmos e acharmos as melhores formas de restauração da vida, daquilo que for possível isso acontecer. Deixando claro que a investigação do Ministério Público não busca investigar pessoas, ela busca apurar fatos e buscar, a partir dessa apuração, e com base na ciência e no conhecimento recolhido até agora, buscar formas de prevenção para que isso não mais se repita. Perfeito. Até para apurar também possíveis negligências. É muito cedo para a gente falar sobre isso, mas isso também certamente está no radar de vocês. É, se houver alguma negligência, evidentemente que ela vai aparecer, mas, pelo que nós temos até agora de informações, esse evento que ocorreu no Vale do Rio Taquari, especificamente, ele se deveu a uma condição climática muito específica, em que o volume de chuva foi três ou quatro vezes maior em um único dia do que a média do mês, em três rios que deságuam no mesmo lugar, que é um vale, e isso fez com que aquela água descesse esse vale todo e produzisse as imagens que vocês já mostraram e a realidade que os telespectadores já conhecem também. Perfeito, Procurador-Geral. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Um bom trabalho, viu, do senhor e para todos os envolvidos. Eu sei que vocês estão no mutirão aí para poder dar mais um consolo, um conforto e apoio que essa população precisa nesse momento. Muito grata. Eu que agradeço a oportunidade. O Ministério Público está ao lado dessas famílias. Nós colocamos estruturas móveis nossas lá para acolher essas famílias, para atender e estar próximo de quem realmente precisa da instituição nesse momento. Muito obrigado pelo espaço e uma boa tarde a todos. Obrigada. Tchau, tchau.